Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Hoje aqui no canal eu vou falar para vocês um pouquinho sobre dicas de como usar o cartão de crédito. Eu tenho sido muito procurada por alguns clientes que ficam me perguntando se eles podem ou não entrar com uma ação, juros do cartão de crédito é abusivo. Então, antes de falar da questão jurídica, é importante que da questão jurídica contenciosa, é interessante que a gente fale da questão jurídica preventiva. Então, o cartão de crédito é sim uma ferramenta bastante interessante para ser utilizada no mercado de consumo, contanto que ela seja uma ferramenta bem usada, bem controlada. Na verdade, as pessoas no cenário brasileiro, as pessoas acabam usando o cartão de crédito como se fosse um plus no seu salário e aí acabam se envolvendo numa trama de juros absurdos. Para vocês terem uma ideia, em 2017 o valor do juros anual no cotativo do cartão de crédito passou de 250%. Então, isso faz com que as pessoas que não saibam controlar o uso desse crédito acabem se afundando em dívida e ficando super endividadas. Então, fiz aqui uma anotação para que a gente veja quais são aí algumas dicas que a gente pode dar com relação às vantagens e às desvantagens da gente usar o cartão de crédito. Então, de fato, é um método de pagamento interessante, ele é vantajoso porque às vezes você não tem tempo e nem dinheiro para ficar juntando e pagando à vista. Então, aí você acaba usando o cartão de crédito para pagamentos um pouco maiores, que isso é uma vantagem. Depois, eles têm planos de fidelidade, pontos, bônus, né? E aí, de repente, a utilização desse cartão para essa finalidade é interessante. Agora, ele tem uns pontos negativos, né? O primeiro deles é o consumidor que não sabe se controlar, acaba tendo muitos cartões de crédito, acaba fazendo várias compras em vários lugares com vários cartões diferentes e, de repente, não consegue pagar tudo, né? Exatamente porque o brasileiro tem uma característica de inserir limite de cheque especial, limite de cartão de crédito como se salário fosse e não pondera que esse limite, ele é, na verdade, o seu salário propriamente dito. Então, por isso, você não deveria gastar mais do que você ganha no cartão de crédito. E um outro ponto é que, às vezes, as pessoas, elas não pagam o valor completo da fatura, pagam só rotativo e aí vamos lá para duzentos e tantos por cento de juros ao ano. E o pior de todos é que, às vezes, a pessoa não tem dinheiro, não tem mais limite no cartão e resolve fazer saque no cartão de crédito, né? Aí que é para você chegar lá no fundo do poço mesmo, porque os juros que são praticados para saque com cartão de crédito é algo, assim, absurdo. Então, como eu sempre falo em sala de aula e aproveito para falar no vídeo, que a gente acaba, quando compra coisas a crédito, não comprando propriamente o produto, a casa, o carro, a geladeira, o fogão, você acaba comprando dinheiro, porque a partir do momento que você usa o crédito, você está comprando o dinheiro propriamente indito, a coisa é só, de fato, a justificativa para a utilização daquele dinheiro. E o dinheiro no Brasil é um dinheiro caro, né? Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas que eu acabei enumerando, que eu acho que valem a pena aí para a gente poder conversar a respeito disso. O primeiro, antes de você usar o seu cartão de crédito, faça o planejamento. Costume escrever aquilo que você pretende, quais os valores, compare com o seu salário, com os seus gastos fixos e só use o cartão de crédito se realmente aquela parcela couber no seu orçamento dentro daquilo que você realmente ganhe. Não use o cartão de crédito como um plus. O cartão de crédito sai do seu pagamento, sai do seu salário, sai dos seus rendimentos. Ele não é algo a mais, então ele precisa ser usado com planejamento. O segundo, que isso eu andei fazendo aqui na minha vida também, porque eu dou a dica, mas também sou consumidora, planejar, fazer uma tabela do que você gasta. Às vezes você não sabe aonde você tem gastado o seu dinheiro e quando você faz isso de maneira anotada, você fica surpreso, fala, meu Deus, mas eu gastei tudo isso nisso. Então, ver o que você gasta causa um impacto, né? Então, é importante que você faça essas anotações. Depois eu coloquei aqui, ah, essa é importante. Use cartão de crédito que seja num limite máximo, máximo de 50% de tudo que você ganha. Porque se você colocar esse valor superior, você não vai ter condição de pagar, vai entrar no rotativo e vai pagar juros absurdos, abusivos, que são extremamente, do meu ponto de vista, aviltantes. Então, que a gente tome cuidado para não ter mais de um cartão de crédito. Cuidado com essas lojas de departamento que dão cartão de crédito, e aí eles só aceitam o pagamento dentro da loja. Aí você vai voltar na loja, você vai ter que pagar dentro da loja. Eles não aceitam o pagamento em nenhum outro lugar. E aí você chega lá na loja, tem outras coisas novas. Então, isso é uma estratégia de consumo. Fiquem atentos aí também. E por fim, meninos, paguem a fatura toda completa. Não entrem no rotativo do cartão de crédito, porque isso é uma lástima. Então, essa é a minha dica de hoje. Um consumo consciente do crédito, do cartão de crédito, para você não virar refém dessa estrutura bancária, que é hoje um cenário muito violento dentro da nossa condição financeira, porque a gente acaba não sobrevivendo sem o crédito, exatamente porque nós não fomos educados para consumir de maneira consciente o crédito. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas, e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!